Futebolera! 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 Lendário, velho. Por favor, velho, por favor. Agora a galera vai ficar emocionada. E aí, velho? Deixa eu te ajudar. Eu sei, meu parceiro. E aí, velho? Só de boa. Estamos ao vivo para o Brasil, o mundo. E aí, FKS, como é que vai a vida? Cara, tudo bem. Um pouco abalado, né? Com a derrota de ontem ainda, mas... No mais, tudo certo. Tudo certinho? Tudo certo, tudo pelo certo e já era. E aí sim, velho. Bora fazer esse possível último mapa, velho? Cara, eu torço para que seja o último, porque eu quero ver o time do Michel se fudendo. Mas por que isso, velho? Porque eu quero a vingança. Os caras deram um pau em nós ontem, eu quero que eles tomem no deles. Mas você é um cara vingativo assim, velho? Não, não é querer ser vingativo, mas eu torço pelo ruim deles hoje. Ah, só hoje? Só hoje. Fora daqui, isso é muito amigo. Michelin, o Retefino, o XRM, os caras todos. Então é isso, velho. Vambora aí, ó. Último e decisivo mapa, velho. Easy for Boleiragem versus a Nata. E o Easy for Boleiragem vem de Cagatex, Flyzeira, BRN, Velho Vamp, Eleito. E a Nata vem de primeira kill de XRM. Vem de Michel, vem de Lulão, Breezy e o FV, velho. Como é que foi jogar contra esses caras aí, velho? Cara, foi um jogo tenso. Eu esperava que eu fosse pinar, que eu estivesse em choque, mas até que eu joguei no Series legal. Tava meio em chocão, mas foi muito top. Eu tava falando umas curiosidades pra galera, uma curiosidade que você confidenciou que você nunca chegou no Galo, né? Que você faz a série. Como é que é a série? É o Pomba Galo. Do Pombo ao Galo. Do Pombo ao Galão. E você nunca chegou no Global, que é o Galo. Não, não. O Global só vou chegar quando eu estiver gravando em vídeo, sériezinho, fechar a série e tal. Tô esperando aí um contato... Mas você joga muito melhor que o Global. É marketing. É marketing, pô. Tô esperando o contato aí de Gabriel Fallen aí, pra vir mandar um Falcão, não sei mais o quê. Ah! Tá ligado, né? Seria do Fallen ao... Quer dizer, do Fallen não. Do Pombo ao Falcão. Do Pombo ao Falcão. Aí vai ser mais loucura ainda, porque um Galo não vale nada. Um Falcão é bichão, né? Entendi. Tá aí, ó. Aguardem aí, ó. Do Pombo ao Falcão, velho. E o XM faz a segunda kill. Lulão faz a terceira kill. Só sobra o eleito com um de vida. Eleito com um de vida. Que isso. Breeze spamando tiro na Smoke. Olha, mas eu mesmo torcendo pro Easy for Boleiragem, eu acho que esse mapa aqui é danato. O cara jogou muito bem, Inferno. Jogou, né? Nossa. Então, eu converso muito com o Michel desses negócios, por exemplo. O Michel, ele falou publicamente pra todo mundo que ele odeia Inferno, não gosta de jogar Inferno. E não gostar de jogar o mapa não significa que não é um mapa que ele... É ruim no mapa. Sim, pô. Conta ele jogou bem pra caralho, cê é louco. E às vezes o mapa é um mapa que cê não gosta e fazem cê jogar tanto, que no Tribal Star fizeram tanto o Michel jogar Inferno que ele pode ter ficado bom. Na manha, né, velho? É. O primeiro mapa que ele jogou foi contra o Easy for Boleiragem, na Inferno perdeu e acho que ficou isso, velho. Ah, pô, vamos pegar Inferno, vamos pegar Inferno. Vocês mesmo falaram, vamos pegar Inferno. Sim, vamos pegar Inferno e tomei. É. E olha só, velho, tem o BRN no mesmo esquema, velho. Comprando a Zeus. Ontem o Bida falou, velho, matou o Bidão aí de Zeus. Vamos ver se... Velho Vamp morre pro Michel Breeze. Morre também ali pro Breeze. Mata o Flyzeira, na verdade. Só sobrou quem? Cagatex. Não rolou a kill de BRN Zeus. E o Lulão, ontem jogou bem pra cara, né? Joga bem, né? O Lulão, que isso. O cara não joga CS, mas matou bem ontem, velho. Ai. Kill para o Michel. O Lulão joga bem, velho. O Lulão, ele... Pô, é mira, né, velho? Sim. Joguinho de mira e o CS é muito isso. CS, cara, é um jogo que às vezes você não tem um nível tão bom quanto o cara, mas você acerta ali os seus tirinhos, velho. Se o cara vacilar, você mata, velho. CS é... E o primeiro round armado agora. Tem Caguinha, Flyzeira, velho Vamp eleito de M4. E o BRN, ele preferiu ir com todas as utilitárias e o kit do que ir com uma arma melhor. O que é isso? Olha a movimentação de costas ali, subindo. Hoje, mais cedo ali, eu cobrei uma treta antiga já do All Stars aí. Ah, é? Com quem? Primeiro jogo. Ed Hunter me pegou na peixada. Pulei da B, o cara me pegou. Hoje vi ele ali, já cheguei e falei pra ele, né, cara? É, e aí... Ele ficou ligeiro em São Paulo e senão ele vai ficar... Já tem... Eu vi que ele deu até uma sumida, velho. Ele vai ver o dele. Já morre de um. O que é isso? Olha o FV, mata... Faz duas eliminações. O BRN... Nossa, o BRN voltou, velho. O BRN matou dois. Fez a dele. Sobrou o Cagatex. Sobrou o Eleito. 2x2. Só que são dois jogadores de Mech 10, velho. O Cagatex é jogador perigoso. O Eleito também. Os dois estão de Mech. Só sobrou agora o Lulão. O Lulão tá numa posição boa pra ele. Vamos ver. Nada, bom backup. Bom backup. Uma kill pro Cagatex. Uma kill pro Eleito. Era 2x2. Tavam com armas piores. E volta quando? O que você já conhecia? São Paulo? Não, pô. Primeira vez que eu saí do meu estado foi vir pra São Paulo. Sério? Você acredita? E aí, como é que foi, velho? Pegou o avião? Não, pô. Eu ia pegar o avião. Só que aí... Eu resolvi vir de carro. Peguei minha carteira faz acho que uns 3 meses. Ah, é? Aí eu falei, eu vou entrar num desafio. Eu vou ir pra São Paulo. Aí cheguei lá um... Mas você não vai me falar que isso é medo de avião. Não, medo de avião jamais. Eu quero andar de avião ainda. Próximo oportunidade que eu tiver, eu vou dar avião com certeza. Verdade isso, Lech. Tô te falando. Não é medo, não? Ainda falei pros caras, me deu dinheiro pra passar, deixa eu colocar gasolina e os caras não quiser me dar. Porque era avião. Porque era avião, pô, claro. Mas eu vim na bolé, safe, safe, safe. Cheguei aqui, brau. Aí cheguei em horário de pico em São Paulo. Eu acho que você tem medo de avião, velho. Não tenho, pô, viste. Se eu quiser me botar no helicóptero... Eu acho que, mano... Eu ia gravar, eu fui pro Beto Carreira esse tempo, eu ia gravar jogando CS no helicóptero com o Pedrinho. Só que daí os caras queriam me cobrar 220 reais pra entrar no helicóptero. Sério? Só pra entrar? 220 mil, 220 mil do Pedrinho. Pra andar por cinco praias ali. Eu peguei e falei, mas se eu quiser eu vou de AP. É, então se alguém quiser patrocinar eu joguei CS no helicóptero. É. Aí, velho. Eu queria botar o piloto pra jogar também. Que aí eu ia fazer o clickbait e morrimos. Mas ele não queria. Ele falou que esse jogo é muito perigoso. Botei o piloto para jogar enquanto ele dirigia isso. Exato. Enquanto ele pilotava, né? Enquanto ele pilotava. Ah, velho. Olha lá. God, velho. God. Tá certo, velho. Fica um vídeo aí, velho. Um possível vídeo eletrizante. Eu vi que você combinou aí que vai jogar também CS talvez na casa de um pro player. Não sei. Joguei na casa de tal pro player. Imagino que deu, velho. É perigoso também isso aí, viu? Isso aí eu vou... Vamos, vamos, vai sair. Vai ser legal essa senhora. Vai ser legal, velho. Eu vi ao vivo ele sendo convidado hoje, velho. O lendário FKS. Vambora. Dois a um vai vir a entrada. O eleito tá na tripla. Já pega a primeira kill. Ih, vai queimar o eleito. Queimou, velho. Junto ali com as balas. Dois... Duas kills. Duas mortes pra cada lado. B é dele. C4 plantada. Round bom pra nata, velho. Round bom difícil, ó. Com o Michel vivo. Eu vou falar, velho. Impossível, velho, ó. Impossível. Velho vamp. Guardou já. Guardou. Mas você veio sozinho de carro ou veio com bonde? Não, vim com mais dois caras ali que me racharam a gasolina e aí teve mais um outro queridão lá que veio de Goiânia pra assistir a nós jogar, hein. E você mora... Ah, é interior? Cara, dá quatro horas da capital do Paraná lá, Curitiba. Aí... Se eu viesse de avião, eu ia ter que pegar quatro horas de busão igual. Daí eu pensei, ah, vou vim de carro só pra mim ver qual que é da barra. E curtiu São Paulo? Pô, curti, curti. Mesmo que mandei isso aqui pela Zona Leste, velho. Mas tipo, pra mim é tudo muito novo. Por exemplo, lá na minha cidade, no centro da cidade, tem cinco, seis prédios. Aí eu olho ali de cima do hotel numa zona, tipo, que não é centrão e tal, mapada e prédios. Tipo, muito louco. Aquele formigueiro das Marginal. Tudo muito novo pra mim, cara. Só vinha na TV, né, mano? É isso, velho. São Paulo é uma cidade boa, velho. Curti, curti demais. E três a um, velho. Um dia eu vou conhecer, velho. Um dia eu vou fazer uma live lá, uma IRL lá da sua cidade, velho. Lá é o bicho, cara. Fui visitar o FKS. Será que morri, velho? Será que fui preso? Lá tem umas paradas legais pra visitar lá. Porque tem a Sambra. Um lugar só de noiada. Tem um monte de noi pra rua, assim, né? Ah, porra, velho. Você vai me levar pra visitar lá? Dá pra jogar CS com os noias. Porra, então, velho. Exatamente. Só que é perigoso os caras catarem um notebook sem correndo pra trocar por pedras, cara. Não, tranquilo, velho. Um rolezinho agradável, velho. Agradável. Vambora. 4x5. E é... Não vou falar eco. É forçada ali do time da boleiragem. Resolveu forçar, velho. BRN já tá pela boa. Eu tô achando que a gente vai terminar na Vertigo, velho. Nossa, Vertigo. Cara, o mapa... Eu fiz a... Eu cantei a pedra ali que a... A Inferno do Michel era... O pessoal achou que era tão ruim. Talvez era tão ruim. Ele começou a jogar logo direto. Ele começou a pedir pra jogar Inferno. Ele nunca queria jogar Inferno. Ele sacou que ia ter Inferno. Aqui foi em pique da... Foi. Foi. Entendeu? Eles caíram nessa ideia. Porque olha lá. FV já mata o eleito com a perfeitinha de Breeze. Calma. Hum... Tradeado, velho. E aí, 3x3. Mas aqui eu acho que vai dar um... 16, 13 pro time. Isso foi em boleiragem. Vai virar de terra. É. E eu sou bom no predinho. Lembra que naquela vez você me perguntou lá quem que seriam os times que viram pra LAN? Você falou os quatro, né? Eu acertei. Acertei o shortinho. Nossa, BR. Olha lá. Com 10 de HP o BRN levou 2. Que isso, mano. Com 10 de HP e uma CZ o BRN levou 2, mano. Esse cara é perigoso. Você é louco, mano. O BRN tá bem confortável aí na LAN. Deixa eu ver daqui a pouco quando voltar. Eu vou até olhar as kills aí. A estatística. O BRN top fragger ali do time dele. 5 barra 4. Até o momento aí, BRN sendo o MVP do campeonato, velho. O MVP aí roubando a cena de Cagatex, Michel. Pô, FP, Breezy. O cara tá destruindo, velho. O cara joga mesmo. Os caras falavam que ele era pro Anete, né? E aí, ó, tá provando o contrário. Sim, sim, velho. Porque, você sabe, no seu vídeo, você desconfia que o brasileiro gosta de uma desgraça. Gosta, gosta. Certeza. Como que gosta, bicho? Cara, você sabe que tinha muita gente torcendo pra ele vir aqui e se dar mal na LAN. Tinha, tinha isso. O cara, ele prefere, tipo, que dê a desgraça do que ir até o momento. Hum, o BRN deu TK no Cagatex. Olha a desgraça, porque o Michel matou. Nossa, aí já era. Pô, muitos caras. Só guardar. Rolou ali, velho. Uma nipada pra... E querem vir ainda. Eles são brabo. O BRN tá vivo. Ah, o BRN é vivo. Ah, eu já não duvido mais nada. Ele vai, ele vai, mano. Ele vai. Vai mais nada. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, ladrão. É. Você gosta? Ontem eu virei hiena naquela porra. Vai tomar... Tive que correr, mano. Corre, ladrão. Ele voltou, mano. Ninguém gosta de ouvir um... Corre, ladrão. Não gosta, velho. E olha o Breeze ali escondidinho. Eu achei que ontem ia ser o dia de caça. Os tigres, cara. Mas, porra... O Pedrinho, ele tem conta? O Pedrinho tem. Eu comprei uma conta pra ele. Só que ele tá jogando só... O Pedrinho tem quantos anos? O Pedrinho fez dez esse ano agora. O Pedrinho tem dez anos, tá aprendendo a falar ainda. Você tem uma ideia? E tá jogando o CS, nervoso. E joga o CS, um Fortnite, um Roblox. Aquele Roblox. Eu fico indignado, cara. Eu chego e vejo aquele cara jogando Roblox. Dá vontade de tirar o preço da tomada, mano. E aí, tipo assim, eu faço os vídeos com ele, né, velho? E aí, os vossos responsáveis falam. Então, o CS vai ter que bancar o cara. Aí, ele vem e me pede... 300 reais no Roblox. Eu coloquei 300 reais no Roblox, Pedro. 300 reais no Roblox. 300 reais no Roblox. Ele chegou, botou um som no carro dele. Comprou uns kits, pá. E tava dando ideia nas novinhas. E chegava... Você quer namorar comigo? E tava com umas três já lá, mano. Cara, ficou boy no jogo, mano. Cara, Nazaré... Aí, como é que vai... O que o Pedrinho queria era um som no carro dele do Roblox, velho. Sim, cara. Aí, ele coloca... Tudo quanto é tipo de música lá, mano. Esse dia começou a ouvir uns fãs com ostentação. Pra você ter uma ideia, cara. Cê é louco, mano. A galera tá perdida, velho. Quatro a nata, dois boleiragens, velho. E agora? Porque o BRNT AK trocou um de vida pro FV, velho. E quando sobra com um de vida assim, às vezes é um de vida da sorte, velho. Cê vai ver, velho. Fica olhando que talvez ele vai brilhar nesse round com um de vida. Vamos ver o FV, ó. Um de vida, velho. Não dá outra, velho. Olha o momento, ó. Jurei que levaram na smoke. Nada, velho. Esse um de vida é da sorte. É o life da estrela. Ele é o predictor. É, velho. Mas o Caguinha já leva o Michel e aí fica num 5x3, velho. Viu? Viu na piscina? Oxi o XRM. Oxi o XRM, doido. Mano, o Alete comentou, o Michel também comentou. Ontem a gente foi jantar. O XRM, ele quer muito. Ele é um cara que ele tá jogando esse campeonato, velho. Cês não tão vendo a imagem ali da... A câmera mostrando os jogadores. O XRM, ele tá comemorando muito, velho. E ontem, a DUT2, na minha opinião, quem ganhou foi ele pros caras. Aqui tava 12x11 pra eles. A gente tava um 4x2. Aí, era pra voltar a B, a gente voltou dois varandas e dois fundos. Ele pegou dois na varanda, ganharam o round, nossa economia quebrou. Eles fizeram três, fizeram quatorze, guias e mexeram o jogo. Olha o XRM... Ah, quase. Pera. Mas é isso aí. Não, não, tá longe, tá longe. Tá longe. Cara, o XRM NT, ele tá tentando muito, mano. O XRM, foi esse round mesmo. Ele comemorou, cara, demais, demais. Sim, ali ele salvou os caras bonitos, velho. Demais, velho. E o velho Vamp ali, no destaque, eu tava olhando. Olha o dedinho do velho Vamp, tá todo enfaixado, mano. Mano, o cara tá jogando contundido. Tá jogando. Mas lembra o Taco? O Taco também machucou a mão lá, cortou lá no restaurante, foi pro campeonato e jogou, bagaçou, mano. Sai da skill, tô achando. Vamos ver. Não sei... Como é que tá o frag do velho Vamp? Talvez foi um sacrifício, velho? Uma oferenda? Velho Vamp, zero... É sacrifício. É oferenda, mano. É? Ele se sacrificou pelo time? Os caras sacrificaram o dedinho do velho Vamp, mano. Caramba, mano. Então, denúncia aí, o velho Vamp fez uma oferenda. Ele se sacrificou, mano. É o primeiro que faz esse negócio de tirar a unha de dedo, essas coisas assim. É? Que isso, mano. Foi o que ele fez. Safado, mano. O velho Vamp, mano, ele se fez ali, ele fez um sacrifício para que o Easy for Boleiragem ganhe essa final, velho. O cara é Jaguara. Que isso, velho. O cara fez um pacto, velho. Você é louco essas coisas? Você é louco, mano. Tem um cara que fez uma análise espiritual lá do vídeo do cemitério e falou que tinha um obsessor que foi comigo junto com a minha cara. Sério? O cara fez uma análise? Fez uma análise espiritual. O que que é um obsessor? Um obsessor, sei lá. O cara é análise espiritual. Ele falou que era um obsessor, que eu ia virar broche, que eu ia ter problema de garganta e tudo mais. O cara é do demônio também. Caramba, bela análise, hein, velho? Eu sei poucas palavras, mas ele falava dos detalhes técnicos. É um obsessor que tá te olhando. E Daly e Easy Boleiragem, é isso, cara. Daly, o Cagatex, mano, mandou muito o Caguinha, velho. Eles vão cobrar os marqueteiros aqui, velho. Que isso, velho. Tá virando um bate-papo bom, velho. Um obsessor, velho. Um obsessor, mano. Olha lá, no detalhe novamente o velho Vamp, velho. E seu dedo ali esparadrapado, velho. Talvez você não é mala de jogador, que tem uns goleirinho que bota aqui, pra Easy for Boleiragem, né? Pode ser. O pessoal tava falando que ele tava bem machucado, velho. Calma. BRN. Colocou a mira. O BRN, ele tá de M4. O Fly, ele tá de AW. O jogo tá bom pros dois times. Inferno é mapa pegada. É mapa pra terminar 8-7 o primeiro lado. Segundo 8-7. Sempre tem prorrogação. É sempre mais do que 16x11. Nunca é menos que 16x11, na verdade. É sempre 16x11, 12x13, 14x15. Será que vamos ver um OT aqui hoje? Pode ser, ó. O inferno que a gente viu aí teve prorrogação. Agora, eu quero que eu vá pra Vertigo. Eu quero ver como esses dois times vão se comportar na Vertigo, mano. Eu também, mano. Pô, velho. Eu queria ver a Vertigo aí. O Flyzeira leva o FV. O BRN leva o Michel. Por que é aí que tá agora o Easy for Boleiragem? Se ele vencer esse mapa, ele seria campeão dos Tribal Stars invicto na LAN. Eles poderiam chamar todo mundo de pronete, velho. Porque na LAN eles não perderam pra ninguém. Na LAN não teve como trocar. Exato. E o Lulão, último a entrar, último a morrer. Cinco Boleiragem, quatro a nata. Quero ver, tem... Manda um tab... Ah, tem ali, ó. O BRN, 13 kills. O Flyzeira, 7. O Kagatex, 7. E aí a gente tem a dupla fortissississississima, velho. De Eleito e Velho Vamp. Obrigado, produção. Apesar de tudo, isso que eu quero ver. Eleito e Velho Vamp ganhando a do Michel em LAN. Mano. É, vai ser espetacular, cara. Fortissississississima, velho. Os dois juntos estão 1 barra 12, velho. Vira um exódia. Caramba, mano. Que isso, velho. Os dois... Mano, eles pegam muita informação, velho. Muita informação, velho. É, o cara é informante do time dos caras, né? Eles pegam muita informação, dropa a arma, joga bem, dá bastante assistência. Não é mal, o eleito jogou bem pra caralho. Jogou a trem? Ele tava top frag até uma altura do game. Só que falam também que você gasta, né? O CS gasta. Gasta. Você joga muito bem uma partida, outra. É, desse modelo. O certo é jogar bem um e sair, né? Porque aí não tem erro, você jogou bem. Aí você joga outra manhã, daí você vai jogar bem de novo, você vai virar pro. Só assim. E o Cagatex é, por isso que em campeonato é uma partida por dia, normalmente. Sim. Quando é MD5, na última match, aparece a Rinha de Prata. Isso é verdade também. Todo mundo já gastou. É isso que a gente tá esperando, uma grande Rinha de Prata na Vertigo. Flyzeira pega o Breeze, Flyzeira pega o Lulão, 3 kills pro Flyzeira, velho. Que beleza, hein, mano? 4 kills, na verdade, 4, foi 3 na sequência, mais 4 kills no total do round, velho. Eu passei lá no CT da Easy for Boleiragem, o Flyzeira tava focado lá. Cala, né? Vixe, matou um mil boneco. Só na Uxinho. Esse cara, cara, esse cara o dia inteiro aquecendo. Fizeram reunião, chamaram o Guerri lá. Foi pro Guerri, velho. Eu não contei antes do jogo, mas o Guerri hoje ficou lá com a galera do Easy for Boleiragem. Passando ideia, tática, plano. Não sei se tava aliciando algum jogador, algum possível aí, um possível sexto jogador pra Fúria, mas o Guerri tava lá, velho. Mas eles gastaram uma nota, hein, com a consultoria. É? Eu acho que eles vão ficar até em dívida se eles não ganharam aqui agora. Pode ser. Porque o Guerrizão lá tá com um contrato de 50, tá pesado, tá caro a consultoria do cara, né? É Clear, é Nike, tudo em cima. Então. O jogador ficou caro. Ficou aí um negócio, velho. Vamos ver. Parece que o Guerri foi ali pegar um cheque especial e tudo pra pagar o caro, mano. Já tem o Flyzera. Nossa! Nossa! Flyzera, mano! Nossa, Flyflick do presidente, mano. Que isso, velho. Ô, o presidente aí, velho, ele é o dono da Gamers Club, que é a plataforma que roda o server, se bobear, ele ligou o Cebolão, mano. Como é que chama na sua cidade, o cabuloso? O Batotinha. O Batotinha? Ligou o Batotinha. Ligou a Batota e... É? É porque ele que fez o anti-it de Cipá, né? O cara já sabe qual que é a brecha ali. Então, se bobear aí, velho, o Flyzera tá de Batotinha, mano. Isso é louco, velho. Ligou ali o Cebolão, velho. Nossa, olha esse tiro, mano. Esse tiro, mano, eu vou ver três vezes ali. Ó. Parece o Landin na final da TC Masters. Porra, mano. Que isso, 7x4 e começa a ficar difícil. Vou falar, o Michel, eu não sei o que aconteceu, mas o Michel, ele tá até fugindo do rolê de AW, velho. O Michel, ele joga só de AW, ele é o AW, mano. Cadê a AW do Michel, velho? Eu acho que eles vão tentar fazer uma estourão, mas... Nossa, olha o eleito, velho. Ele tá atirando. Nossa. Eu falei que ele ia alinhar os três, né? Você tá ligado que essa mexida no final é quase um pedido de clemência pra Deus. Tipo, mano, mata algum na Smoke. Vai, velho. Eu vou girar aqui. Olha, chega aí, Caguinha. Ih, agora o H-Tex meteu louco. Que isso? O eleito falou, vai lá, Caguinha. Vou fazer a perfeita pra vocês. Você vai matar todo mundo sério. Segou o próprio time. Calma, ele já cobrou. Calma. Fala do eleito aí, fala. O eleito aí, ele tá nesse momento aí num 3 barra 8. Pô, eleito é um cara que eu não conhecia, mas muita gente é vinda. Gente boa, né, velho? Nossa senha, eleitão. O pessoal de Brasília é... Fenomenal, velho. E vem fazendo ali, fizeram a divisão, tá? Tem um jogador no bombe da B, um no Nip, um na areia. E já o time da Nata vem em dois Nip e um no tapete. Hum, velho Vamp mata o Breeze. É treidado pelo Michel. Separaram os jogadores 2x2. O FV, essa é a dupla. O FV e o Michel, os dois se gostam muito. Os dois têm uma intimidade muito grande. Foi a primeira escolha do Michel. Os dois têm um entrosamento. E aí é isso, 7x5, velho. Boa tentativa, tinha sobrado o eleito x2. E agora vambora, velho. Ô, tão chamando aí, velho. Queria falar que a galera do chat tá chamando vocês aí de plateia de biblioteca, velho. Falando que vocês não tão fazendo o menor barulho, velho. Ô, louco, farpa do chat com a plateia. Eu vi, mano, plateia de ópera, plateia de biblioteca, não tão gritando nada. Mas ontem tava fazendo barulho, barulho de caos. Os caras falavam, tem A, tem B. Ah, é? Os caras tavam dando cal ali na torre. Tavam dando cal, mano. Que safadeza, mano. Que safadeza, velho. Plateia de teatro. Plateia de jogo de tênis. Que isso, mano. Xadrez, não falou, olha aqui. Nossa, velho. Nossa, eu não deixava, velho. Eu não deixava, velho. Xadrez é muita concentração. Mano, mas... É, e não dá nem pra falar muito que a plateia talvez esteja junto com a nata. Ou junto com a boleiragem, não sei, velho. Eu acho que a plateia... Tinha uma boa galera pra nata, hein? Mas eu acho que a plateia hoje que a maioria é easy for boleiragem. Pelo que eu ouvi no primeiro mapa ali, a questão dos gritos. Foi. E a easy for boleiragem tá mandando bem no segundo. Mas a plateia não tá acompanhando, não. Vem se posicionando. Ficou o velho Vamp junto com o Kagatex na A. O BRN e o Flyzeira na B. E vai ser em cima deles. E vai ser em cima deles, exatamente. Vai vir uma execução na B. Agora vem a primeira Smoke Cachão. Só que vem a trade. O BRN leva o primeiro com a Flash do Flyzeira. Só que o FV trade a ele. O Flyzeira pega mais uma kill. 3x2. Agora sim, eu pedi. Falei da AW do Michel. Michel tá com a AW. Ele tá indo pra cima do presidente. Mata o Flyzeira. O Brise já virou. Falou, beleza. Tá morto. Nossa, chegou a queimar. Quase morreu. 2x2. É agora. É o momento. Salva! O Brise salva o Kagatex. E o Michel mata o velho Vamp. 7x6. E a plateia de... Que isso? A plateia vai tentando... Deu uma reanimada, velho. Deu uma reanimada. Bora, brasileirinha aí da plateia, velho. Vai deixar quieta aí, velho. Os caras, porra... Estão caçoando aí de vocês na interwebs aí. Porque agora sim o Michel faz o duelo contra o Flyzeira. Que tava de AW. Mas ele deu azar. Pegou no pé. Pegou no pé, velho. Eu acho que o Michel morre numa HE nesse round aqui, ó. Ninguém tem. Ah, não. Velho Vamp tá HE. Tem. Vai ser o Velho Vamp. Você acha que o Velho Vamp acerta a HE certeira? Imacombado do jeito que tá. Mano, o Velho Vamp... Tem o... O Velho Vamp, ele tá com 1 barra 7, velho. Só que o Lulão também não tá muito bom, velho. E o Eleito também não tá muito longe. Eu quero ver se tem resina aí se for boleirar. Acho que como é que vai ser. Eu acho que os caras tá treinados no HE do TR mesmo. No CT não tá tão bom assim, não. Olha o Caguinha. Tá numa situação... Importante. Nossa, a flecha do Lulão ficou no muro, mano. Ele tirou uma foto. Ele tirou uma foto dele mesmo. Ele falou, mano, segura a minha flecha. Nossa, só que o Cagatex mata o Michel, que veio fazer smoke. Com isso, rotacionou o BRN, rotacionou. Porque falou, é, o Michel tá lá, só que o time já ganhou o bombe da A inteiro. Sobra o BRN. Tinha smoke pra ele. E vou falar, velho, vai ter que guardar. Eu quero ver o BRN. Eu quero ver o BRN. E o Cagatex tentar esse 2x4. Corre, ladrão. E esse foi um dos fakes que vocês mais deram ontem em cima de nós também. É, né? Eles deixavam o cara na B lá, fazendo barulho, e ia 4x4. Não tem, velho, como eles não guardarem esse round. Porque eles vão ter duas AW. Eles conseguem dropar alguma coisa. E se eles perderem essas duas AW, lascou, velho. Acabou o jogo pros caras. Pelo menos o Ralf. Sim, o Ralf já era. Eles vão ganhar, acho que, 3x400. Não é, porque agora, ó, é o penúltimo ponto do round. Vai ficar 7x7. Ficou 7x7, só vai sobrar um round. E os caras não iam ter dinheiro pra nada. Olha lá, 2x600, 2x550. Então, agora, pelo menos, eles conseguem dropar, se eles quiserem, duas famas. Dá pra dropar duas famas. Aí vai lá. Duas AW, duas famas. Uma MP todas lá. E acabou, velho. Tem um round jogável. Perigoso demais. Mas, ontem, né, ganhou horas round só de CZ? É isso. Run Boost, que é, velho. Run Boost? Ixi, é raro. Ixi, mano. Desistiram. A produção tirou, mano. Eu queria ver esse Run Boost, velho. Isso é uma ideia que já é totalmente, né, velho. Ô, me dá um Run Boost aqui no... É hoje que eu vou voar, velho. Ele tá querendo ganhar pichação, acho. É, então. O cara perde um Run Boost e ele não chegou nem no... Chegou nem... Pula, coitado. Gol. Gol de quem, velho? Gol de quem aí, torcida? Palmeiras, tá 2x0. Você torce pra que time ficar esse? Cara, eu, até pouco tempo aí, eu tinha desistido do futebol já, porque eu tava frustrado demais com o meu time, São Paulo. Mas depois de eu ver a contratação de Daniel Alves e João Fran, eu tô voltando aqui acompanhar o futebol, porque me deu esperança de novo. Só que o jeito que eles me iludem é diferente, né, cara? Ah, é? São Paulo é foda, mano. O cara não ganha nada há 12 anos, só sofreu, assim. E aí o Michel adora isso, velho. Eu não sei se o São Paulo te ilude, mas o Michel normalmente não ilude, velho. Vamos ver. Era 1x3, ele faz o fake plant. O outro time já desconfiou, porque falou, porra... Porra, para de dar ideia aí, ô brasileirinho. É isso que ia acontecer. Orra, velho. Orra, velho. Não deixa não, velho. Não deixa aí, ó. Você, você que tá aí na arena, velho. Você vê um safado desse aí gritando, velho. Tem que taxar, velho. Tem que taxar. Nossa! Que isso, velho. 8x7 foi o que eu falei, velho. É um mapa que termina sempre 8x7, 9x6. No máximo, 9x6. É sempre 8x7, velho. Michel deu uma pinada ali de leve, velho. Que é esse inferno que tá bonito de assistir, velho. Sim, tá bonito. 8x7. 18 kills pro Flyzeira. 17 pro BRN. E aí, do outro lado, a gente tem o Michel e o FV. Seguido, Michel de 17 kills. E 14 pro FV, velho. Os PC ontem tava muito bom de jogar, velho. Só 600 FPS pra cima. O da sua casa é assim também. Uma vez fui jogar um Alan lá na minha cidade. Os caras dão uns PC, um 90 FPS, um monitor de 60 Hz. Perdimos, caramba. É? É foda. E tinha, ah, bom. Tem uns grupos de Steam, que é o grupo que o pessoal usa na AGC, que é sempre 60 Hz, 90 FPS. Sofrido, cara. Tem uns grupos bons, velho. Tem uns grupos bons, sofrido, velho. E agora 8x7, velho. 8x7, pistolzinho. E vai ser estorno nessa A, hein? Vai ser, vai ser estorno nessa A. Prazer com medo de morrer. Já se smokou ali, mano. Olha a smoke que o presidente fez. Eu não entendi nada, velho. Ele consegue sair dali sem problema nenhum. Ele consegue sair dali. Ele não precisa... Mas talvez a smoke era pra isso. Pra enganar, pra confundir. Vai saber a jogada. Eu só sei que era a única utilitária importante que os caras tinham era uma smoke. Porque agora sobrou o quê? Duas decói. Marcaçãozinha. Marcação, jogo estudado, velho. Praia Hardan. Jogo pegado. Vale 20 mil, né, mano? Vale, porra. E o título aí? E o título, o prestígio, a glória, a honra. O poder, mano. Tudo, velho. Cagatex mata o primeiro, mas o Michel devolve no Cagatex. Hum, o Flyzeira mata o Michel. E aí sobra 3x4, FKS. 3x4 é Breeze, Lulão e XRM, eu vou falar, velho. Round dificíssimo. Eu diria impossível. Não é que eles iK, mas aqui não dá pra eles não. Muito bem posicionados os TR, velho. Ah, já vi que você é um cara que não zika não, viu, velho? Olha lá, BRN, você é um cara e eleito, pega dois, já vi que você é um cara que... Não, ali é a leitura, né? Porque tava muito meio posicionado os terroristas, ó. Dois bombes, uma areia. E tinha um já limpi nas costas, mano. Era muito difícil os caras que levar esse round aí. Tem, vale também a medalhinha na AGC ou não? Vale, não sei, mano. Porra, porra aí. Tem que ter a medalhinha, né, mano? Porra, o rei do marketing, velho. God ideia, velho. Medalhinha na AGC não pode faltar. Porra, fui campeão do Tribal Stars, uma medalhinha aí, velho. Ou o Tribal Stars, jogador do Tribal Stars, vale, velho. Depois eu vou ver com eles, velho. Se eu tinha cuidado de jogador, eu ganho também. Ah, então, olha. O Vigap Jovem. O Kagatex mata o primeiro, ele quer mais, ele quer mais, ele mata o segundo. O Michel mata o velho Vamp. O Michel tá indo punir o velho Vamp. É um round possível pra você ter, hein? Dois miados? Cara, tem dois muito miados. A gente tem o Kaguinho, o Flyzeira. Eles têm duas arminhas. Com menos de 10 de vida. Michel, o Zonta da AGC, CNHP. Cara, é isso. A arminha ali, ó, a CZ e a Ump, já, porra, virou metralhadora que qualquer tiro já mata. O problema é que vai ser B. E ali eles não segundam, não. Ah, não sei, velho. Porque tem dois jogadores da nata na B. Um jogador do Easy for... Do da nata na A. E eles estão indo no bombo que tem mais jogador. O Flyze ali foi visto pelo eleito. O eleito falando, menino, menino. Eles não sabem que... Ah, o XRM não pegou o Miado. É, então. O XRM tinha que matar o primeiro, pegar o Miado. Aí talvez sobraria o Michel no 1x2. O Michel tá chegando. Vai levar nada. Sem colete, a mira bambu e aí já é. Sem colete, ele capotou mesmo. Mas agora, mais um eco, velho. Não, o Michel até que tava. Ele tava de colete 1, Michel. Mas pegou o HS varado. Aí a mira, pum, pra cima. Foi um round difícil, velho. Easy for boleiragem 10. A nata 7. Você acha que já acabou, mano? Será, velho? Não, aqui não. Que Easy for boleiragem... A nata não entregará tão fácil assim, não, pô. Cara, eu começo a ficar... Afoito. É, receoso aí que vai acabar. Michelão. Michelão, ele tá tentando. Não, o Michel, ele tá atrás do Velho Vump, velho. O Michel, eu já reparei, já é o segundo round seguido, que o Michel faz isso aqui no Velho Vump, e ele quer o Velho Vump pra ele. O Michel é meio negativo na test, uma vez online, ele falou que o único objetivo dele era tentar passar pra landa aí na final. Sim, o que é isso? Cara, ele teve a audácia de dizer pra mim que ele falou, ah, eu escolhi meu time e tal, denúncia. Ele falou, eu escolhi meu time, eu escolhi um time pra perder. Oxi. Porque aí eu falo, ah, aí eu posso transmitir mais jogos, posso estar com a galera e tal. Eu falei, porra, mano. Nossa, olha o caguinho. Então, uma bala no Breeze, nem quis operar. Porque ele falou, mano, tenho coisas mais importantes pra fazer. Peguei a B pra mim, mato o segundo. Talvez ele não imagina que o Churumi está aí. O Churumi é marotador, né? O Churumi é, véi. Pô, era 3x4. É bois miado no TR, se o Churumi marotar, ele leva esses dois. Pega um Plantane e um Moscane, vai sobrar no X1 com o KKTX dele, 2x1. Ele não faz ideia. Ah, ele deu azar, ele pegou o cara que tava sem HP, 100%. De novo, é. Lulão, sem colheita, com uma Mac10, contra três caras de 20 de HP. Será que dá, véi? Impossível, não é. Se ele comesse, ele tinha pegado esse correndo e o do bombe já era. Pegou o primeiro, pegou o segundo. E é ele e o BRN. O BRN é experiente. Será que ele vai imaginar? O Lulão acha que ele tá no bombe. BRN deixa o Lulão passar. O Lulão vai olhando, pixel a pixel, lado a lado. Já viu, falou, putz, não tem ninguém aqui. O problema é o defuso, exatamente. BRN não é inocente, não, pô. Ah, ele virou, já era. Round pra eles. Nossa, ainda brincou. Ainda brincou com os sentimentos. Ainda brincou, velho, com o Lulão. 11x7, boa, NT, velho. Não, NT, claro. E foi um bom round do Lulão, porque ele não tinha muito dinheiro. Ele tava com 1.800 e ele acabou fazendo 1.200. Um bom round pra nada, que era um equinho seco praticamente, quase tiraram quatro armas. Cada kill de max 600, com isso ele fez 1.200 no round. Deu pra fazer a up do Michel. Deu? Hum, usou bem, hein? Caramba, velho. Olha, um bom investimento aí, velho. Um bom investimento, velho. Investimento na UNI. Caramba, velho. Véi, tô achando que esse jogo já foi, viu? 4x3. Ouso a falar, o eleito chegou no jogo. Presente ali, presente. Professor já vai ali. O BRN cortando a rotação. Cortou o jogador ali, o XR... É o Lulão? É o Lulão. Não, é o XRM. Ah, e o velho Vamp, com o dedinho, cheio de macumba, fez a boa. Já era. Ô, o diretor, tá me ouvindo? Não sei, velho. Mas eu falei pro diretor no começo aqui da transmissão, que o velho Vamp é o QNS de Águas Claras. Chegou, mano. O cara, ô, ele esquenta. É uma lenda, pô. Você viu aí o QNS de Águas Claras que eu te falei? O velho Vamp? É, então. Aí, mano, o velho Vamp, falam muito isso, que ele é um carro... Qual o carro velho a álcool? Um bom carro velho a álcool, que você gosta? Rapaz, aí eu já não sei de dizer, mano. Brasília é álcool? Brasília é álcool no inverno. Pega rápido? Não. Mas depois que pega, bate Ferrari, não bate? Depois que pegar, bate qualquer um. Então, esse é o velho Vamp, velho. Será que agora pegou? Esquentou o motor? Velho Vamp fazendo o diferencial, Gal. Então, velho. O velho Vamp, velho. Já falaram aqui Opala, Monza, Chevette, Fiat. Você entendeu? O velho Vamp é esse tipo, velho. Ele demora pra pegar, velho. Mas quando ele pega... Não tem quem segure. Nossa, sim, mano. Calma, tá. O FV se hidratando ali, fazendo, se fingindo de fonte. Não pegou os tiros, mano. Que isso, velho. Cosplay de fonte. Olha o Lulão, mano. Lulão trouxe o round novamente. Trouxe mesmo, porque ele saiu de AK. Nem sei se ele sabe, mas o Lulão, você tem um AK na mão. E aí... E o BRN vai morrer de costas pro Michel. Será? Ou não. Não sei. Ou o Michel morrer de costas pro BRN. Não sei. O Michel. E aí trouxe. Porque o Lulão garante as duas kills. Ó, o Flyzeira não dá pra brincar com ele, não, viu? Tava 4x2. O Lulão pegou duas kills. O Michel pegou uma kill. E eles trouxeram o round pra ficar 1x2. Ó, o Lulão sem coleta. E aqui já é boa pro Fly. Vai levar e vai sobrando o x1. Falei. X1, presidente e Michel, mas o presidente que taca a moral. Você acha? Taca a moral, taca a moral. Que isso. Flyzeira do céu, mano. O NNT6 e foi boleiragem. Olha o velho válido, mano. Chama a torcida, velho. É isso, velho. Que isso, velho. Que jogo, mano. Que jogo. E um elemento de surpresa, velho. Um elemento de surpresa aí. O Flyzeira, velho. Também chegou o presidente. Chegou aí, velho. Ele ligou o quê? O Catatau, velho. Já chamam de... 23 barra 11, velho. Sim, mano. Quem? O Flyzeira. Flyzeira, velho. Mano, que isso, velho. 23 barra 11. E aí, dando aula junto com o BRN e o Caguinho. Que estão 21. Mas o presidente, ele tá a mais, velho. A mais. 23 kills pra ele em 20 rounds jogados, velho. E o velho vamp 2 barra todos. Mas as duas kills do velho vamp aí, ó. Cara, o velho vamp, ele tá... Ele veio pra lá. Ele... Cara, o velho vamp. Tá bom. Ó, fala dele. Entre frag. Fala do velho vamp aí, ó. Kills, velho. Kills cruciais. Kills aí de impacto. Chega o XRM. Smoka a parte do tapete. Velho vamp não ia dar o sangue à toa, né, Gal? Boa, mano. Não, mas a gente chegou ao... A conclusão que o velho vamp se sacrificou... Deu o sangue literalmente. A gente já sabe até pra quem. Pro Flyzeira, velho. Pro Flyzeira, exatamente. O velho vamp seria um vampiro às aversas. Ele dá o sangue pro outro. Será que o Flyzeira não pagou pro velho vamp fazer isso? Mano, o velho vamp matou o Michel. Michel errou um tiro que ele nunca erra, velho. Seria o Michel o Tigrão Pronete, velho? Será, mano? Nossa, velho. Se o Michel sair desse campeonato, não sei. Dá um tab aí, produção, só pra ver o rolê. Não, tá lá. Ele tá fazendo a dele. Não, ele tá tentando, ele tá tentando. Que maldade, velho. Que maldade. O Tigrão tá solto. O Tigrão tá solto na sabana. O Brise joga bem também, pô. Ah, o Caquinha, mano. Ele quer, velho. Ele quer, mano. Aí, ó. Acabou, acabou. Olha o velho vamp, velho. Nesse round aqui acabou, pô. O velho vamp, mano, gritando pro público que acabou. O velho vamp tá pistola, mano. Cê é louco, velho vamp. Sangue dos olhos do velho vamp. Cê é louco, mano. Não, é esse round aqui, 2x1 com o cara na miada. Se perder, você deixa lá embaixo, pô. Já era, acabou. Que isso. Que atuação do presidente, mano. Que atuação de BRN, de Cagatex, levando o Clutch em situações importantes. Quem corre é a bola, brasileirinho. Aprende, velho. Quem corre é a bola. O Clutch veio até o Cagatex. E o velho vamp, com mais uma kill, eliminou o Michel, velho. Kills cruciais de velho vamp nos últimos momentos. Tiltou, velho. O FV mata o Flyzeira. Manda, Breche. Eu? Não. 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 O velho vamp pega mais uma kill do XRM. Ai. E agora, 3x1. Décimo quarto ponto. O FV guardou. Guardou. Ah, mano. A bengala do Tigrão ali, velho. A W pro Michel do próximo round. A última esperança do time ganhada. A última esperança, velho. Literalmente, a bengala ali, velho. Do Michel. Pra se apoiar, velho. Quero ver. Michel é bengaludo? Não, mas ele tem... Ele fala que é a bengala do Tigrão, velho. Se interessou, passa o WhatsApp. Porra. Aqui em São Paulo. Então, ele é agressivo. Mas ele namora, velho. Tá comprometido aí. Se ela não saber, não tem problema. É. Não, então é com vocês, velho. Ela acabou de te ouvir, inclusive. Só tava brincando aí, meu querido. Então, ó. 15 a 7. 8. 8 match points, velho. 8 match points. Acabou, velho. Velho, o Vampo já tá ali respirando. Já tá respirando. Mano, ele tá aliviado, mano. Aliviou, aliviou, velho. Ô, brasileirinho. Você acabou de ver, velho. A respiração da vitória, velho. Ele tirou, velho. Ele tirou ali, velho. A máscara do peso, velho. Sabe quando você tá ali mergulhando em alto mar? Você tira aquela máscara, respira. Acabou. O Michel morreu. Perdeu a dada. Perdeu a bengala. O BRN faz a eliminação. A bengala do Michel tá mal das pernas. Que isso. Eleito fazendo. Perfeitinha. Perfeitinha pro KGTX. Ele passou. Os dois. Ô, o Breeze. Ô, o Breeze. Tão se travando, mas não sabem. Que isso? Que isso? Um tá pego. Que isso? Eita! Eita! Que isso, velho. Que momento. E é, 4x3. O KGTX. FV que podia fazer a boa já tá com 15 de vida. Já tá com 15 de vida. Vem a pop flash de KGTX. O FV tá ali de cosplay de água. Trade. BRN pega mais uma kill. O BRN tá querendo chegar talvez como top frag. 24 eliminações pra ele. Não sei quanto tá o do presidente. 24. Todo mundo. Os três com 24. Já jogou no bicho. Só tem mais uma kill. E agora sobrou pro Flyzeira. Ele matou os dois. É o Flyzeira no clutch. Presidente! Você já jogou no bicho? Não. O velho Vamp é bicheiro. O 24 é no mundo viado. É? É. O velho Vamp é bicheiro. Tem que respeitar o velho Vamp. Ô, ele não pegou o Fly. Ele não pegou a C4. Eu não sei se ele me manjou disso, velho. Ô, curata! Ele tá olhando, tá? O pessoal sabe. O Lula ficou na mão do Lula e do FV. Eu não sei qual é o plano do Fly. Deixa... Põe na tela do Fly, produção. Vamos ver o Fly. Vamos ver. Ai, que agonia, velho. Lá vem ele. Lá vem ele. Pouco tempo, velho. Pouco tempo. Não tem. Pegou o primeiro. Meu Deus do céu. Puxou a faca. Puxou a faca. Nossa, velho. Ele não imaginou que estaria perto. NT. Primeiro match point. Salvo. Salvo. E pegou a W pro Michel. Que jogada os dois aí, ó. Cianata. Esse game aqui, velho. Vai ser incrível. Ô, o Lulão salvou o último round. Ele matou KGatex, BRM. Os três últimos são ele que levou. Os três últimos ele que levou, mano. E levou o KGatex, um X1 ainda. Exatamente, mano. Os caras estão pra jogo ainda. O eleito mata o FV. Mas nem tudo está perdido. Cara, que isso, velho. O Breeze já recuperou a arma. Já recuperou com a arma. O Michel, ele tem uma W. Tem duas M4s. Uma fama. O Michel chegou pra festa ali na B. Pega a kill no eleito. O eleito ali abriu abaixadinho. Sem dar o ombrinho nem nada. Ali, mano, é difícil. Essa aqui é difícil, velho. Tem que dar o bracinho. Tem que dar o ombrinho. Vem o BRN. O BRN está só de CZ. Ele quer a kill em cima do XRM. Na AI. O XRM mata o BRN. E agora? E agora? Está tranquilo, velho. Está tranquilo. Só que aí eu vou falar pra vocês. Esse tranquilo engana, velho. Porque se eles fizerem essa execução na B. e matarem os dois jogadores e morrer, um deles é 2x2 com a bomba plantada, velho. Vamos ver. E um retake demorado. Retake demorado. Eles têm que matar pelo menos dois ali. O Tomo Molotov já vai cair. O Tomo Molotov morreu. Morreu. Olha lá o que eu falei. Mataram dois jogadores. Morreu só um. 2x2. A C4 vai ser plantada. Tem que agarrar. Trex. Comeu. Comeu. E derrotou o tiro. Ah, entregou, mano. Só sobrou o XRM. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. Olha o placer. A última kill é dele. Cobrado. Foi cobrado. Foi cobrado. Dá-lhe, boleiragem. Que momento, velho. Que momento. Olha só a torcida ali. Que isso. Agora tem uma pergunta difícil aí. Quem é que é o MVP desse jogo? Ah, já vamos falar, velho. Já vamos falar, velho. Pra mim, de longe, é o presidente. O presidente, velho. O presidente chamou. Será o meu consultor aqui, FKS, chamou no presidente, velho. Meu consultor aqui. O pessoal vai comemorando ali. ADR, o homem dos rolês aleatórios, tá ali. Coach ADR. O presidente, mano, satisfeito. Satisfeito. O presidente fazia quantos anos, não sei, que ganhava um campeonato na lã. Muitos, velho. Tá ali, jogou muito, aplaudindo a torcida, a torcida aplaudindo eles. Momento de concentração. Eleito o velho Vamp. Vieram de Brasília, junto com a ADR. Cagatex, que fez, entrou de gola alta em campo, fez a bola correr. E BRN, velho. Jogaço. Vamos ver, jogaço, velho. Como é que vai ser agora a produção? O MVP eu vou anunciando quando eles estiverem no palco. Dá o teu MVP aí, porque eu sei que quem for o MVP levanta o troféu. Levanta. Ah, então deixa eles chegarem ali. Vai ter o comprimento. Deixa eles chegarem ali no centro do palco. Aí a gente faz um anúncio ali. Tem cheque, produção? Tem cheque, Gal. Checão ainda. Sim, vambora. Vamos ver ali, ó. Cumprimentando. Quem dos cinco ali será que tem a mão mais aberta? Me pedi um dia emprestado. Ah, de todos ali dos cinco que ganhou? É, quatro mil pra cada aí. Mano, eu vou falar, velho. O Caguinho é pai de família. E pai de família é sempre complicado, né, velho? Eu já vi o filho dele na toda. Sabe um cara que é estilão, bem de vida, bom amigo? O eleito, mano. O eleito. O eleito é gola. Você viu? Ele é na gola rolê. Você tem o WhatsApp dele? Tem. Opa, mano. O eleito ali, ó. Um homem, mano. O óculos. O eleito jogou muito bem essa partida, viu, Galês? Nossa, o cara fez a diferença pro time do Iso Forboleirage. Como você falou durante a partida inteira, a MD3, todo eleito aí, mano, olha lá. O cara, mano. Pra mim, ele merece o MVP da partida. Você acha? Podemos, cara, tô analisando ali. E ver o momento fair play ali, ó. Os jogadores, cara, um momento aí de honra ao mérito aí, o time do Michel, a nata, velho. O Michel foi o que falou. Falou que não achava que ia ganhar. Sim. Chegou na final, representou. Que escolheu um time que talvez não ia perder logo. Chegou na LAN e ainda chegou na final, velho. Mandaram muito bem. Esse campeonato foi muito confuso, né? Os marqueteiros, querendo ou não, estavam até com uma favoritina, que já começaram bem na LAN e tal. E era só marketing. Só marketing. Chegou aqui e não fez a boa. Aí teve, mano, teve, mas o campeonato, pô, que isso. E aí, ó o presidente também no estilão. O presidente é um bom cara também pra você pedir um dinheiro, velho. Às vezes você faz lá uma propaganda, entendeu? Faz um novo vídeo pra GC. Ah lá, você já entendeu? Sim, sim, sim. Você já... Flazeira jogou bem também. Jogou bem também, né, velho? Flazeira, tipo, puxava a Alpe, cara. Não tinha como. No bombe dele, ele não entrava. Inclusive, você tinha falado que ele era um bom MVP, né, velho? Sim, ele o eleito. Se tiver com o cara do NG com uma mão, o troféu... É, então, esses dois lá, o Flazeira é um bom cara aí, velho. É isso aí. Já estão no palco? Já estão no palco preparado pra cerimônia, Gal. Esperando o teu MVP. Maravilha. Então, ó, vou falar, anunciar o MVP primeiro aí. Queria parabenizar, mano, todo mundo em casa, todo mundo aí na torcida do Alambrado embaixo, virtual, físico. Queria parabenizar os cinco jogadores, o técnico também, o eleito e, velho, o Vamp, uma dupla aí, velho, a dupla mais querida aí, talvez, desse Tribal Stars, velho, os dois monstros. Ô, velho Vamp, que é isso? Mostra o dedo aí, ó. Deu sangue, velho. Velho Vamp jogando com o dedinho aí, ó. Deu sangue, se sacrificou pelo time. Kagatex, que fez a bola correr. O Flyzeira, mano, o homem dos tiros impossíveis aí, velho. A W do Flyzeira continua muito boa. Mas, por último, mas não menos importante, BRN. BRN, eu vou falar pra você, velho. Muita gente nesse Brasil, muita gente nesse Tribal Stars, muita gente no chat falou que você era pronete, velho. Falou que você ia vir aqui, que você era achitado, que você não dava as balas, que você não é o homem do Vakshot. Você veio aqui num campeonato de lã difícil e o MVP é seu, moleque. Porque você é bom e você provou nessa lã aí que você faz jus às jogadas que você faz na internet, velho. Mais o que merecido. Calou a boca de muita gente e deixou muita gente feliz também, velho. O MVP é dele, produção. Aí jogou demais, Gal. MVP merecido. Vamos lá pra entrevista com a galera. Olha que maravilha aí, ó. Pode segurar, pode pegar aqui. Vou começar com ele, então. Fica tranquilo. Ganharam já. Fica tranquilo. Relaxa. E aí, qual é a sensação de, bom, daqui a pouco vai levantar o troféu, mas já saber que você é o grande MVP do Tribal Stars? Ah, cara, é uma honra. Tipo, eu fico feliz por mim, mas, cara, pelas amizades que eu fiz aqui nesse time, tá ligado? Ter vindo aqui, a vibe de estar jogando com eles. Acho que o meu time, mano, não tenho o que falar, velho. Encaixou assim, as pessoas. Não, o espírito é muito bom, velho. E é isso, velho. É isso que valeu, velho. Ganhar tudo junto com eles, mano. É isso, velho. Eu tenho uma pergunta específica que o Gal comentou lá no meio, pro presidente, né? Mas, afinal, acho que o Brasil quer saber, fechou o contrato ou não fechou? Fechou agora, né? A gente tá indo aí pros próximos torneios. Vamos ver aí o que a tribo proporciona pra gente aí nos próximos torneios. Vamos ver o calendário. Era um segredo aí, mas ninguém sabia aí que o sexto time da Clutch... É brincadeira. Não, é isso aí. Mas o e-mail devia ser bom, hein, presidente? O e-mail que você tava respondendo devia ser um bom e-mail, que te inspirou, viu, velho? Não, o pior é que se ele falou, eu tava aqui... Eu tava aqui meio... Não, porque se ele tá falando, quem sou eu pra dizer que não? Se o presidente falou, tá falado. Mais ou menos por isso, né? Bom, quer perguntar pra você alguma coisa, Folha? Eu quero falar... Bom, quero falar... Bom, vou pular algumas pessoas aqui, mas eu vou falar com ele que é, no meu coração, e acho que de muita gente aqui, o MVP moral do campeonato. Ok. Ele que deu a vida, deu o dedo, e tá aqui, velho Vamp. E aí, velho? Qual é a sensação que tá aqui? Todo mundo aqui, ó, galera, batendo palmas. Mais uma salva de palmas pro velho Vamp. Esse amor, esse carinho da torcida por você. Pô, sem roleplay agora, tipo, muito obrigado pela oportunidade, Gal, Michel. Esse ano tá sendo incrível pra mim, por causa desses dois e mais outros muitos. O que o BRN falou é incrível. A gente, quando jogou a primeira vez, a gente ficou muito feliz de estar junto. E, meu irmão, é muito difícil. Tinha tempo que eu não jogava na LAN. Vocês acham que é fácil? Não é. É uma pressão fugida. Tá frio demais. E, pô, velho, tô muito feliz. Obrigado por cada foto. Cada um de vocês que, velho, mandam aquela força lá, velho. Obrigado mesmo. Tô feliz demais, velho. Valeu. Perdemos, Caguinha. Timão se foi, velho. Se foi. Se foi. Eu respondo. Vamos lá. Ontem, a gente falou muito aqui sobre esse jogo. Era revanche de um lado. Era promessas do outro. E aí? Agora o troféu é de vocês. O cheque é de vocês. Jogou muito. Ontem foi um monstro. E hoje jogou muito de novo. Qual que é o recado aí pra, quem sabe, uma próxima edição do Matribo? Como o Bruneca falou, né? A gente tá muito feliz porque as amizades. Tipo, eu não conhecia o Bruno muito. Acabei conhecendo ele. Eleito também é um cara sensacional. O Vamp. Toda a galera. Eu sou fã de todo mundo. E ontem se comentava que... Você não. Ontem se comentava que eu entrei no campeonato como streamer e tô saindo como um jogador profissional, né? Eu joguei muitos anos da minha vida de CS. E eu vi muita gente falando que tava aqui pra se divertir. A gente também. Mas como qualquer campeonato que eu joguei na minha vida, eu levo muito a sério qualquer campeonato. E esse não foi diferente. Eu queria muito ganhar. E... Desde quando eu pausei a minha carreira de jogador de CS, eu comecei nessa de streamer. Que Gal, Michel, os caras me ajudaram muito. Todo mundo me ajudou. Tipo, a tribo me acolheu, assim. Foi... Foi demais. E... O que eu passei aqui, eu nunca tinha passado. Porque eu acho que... Eu não digo minha fanbase, mas... O público, o carinho de todo mundo aumentou muito por mim. E... Eu tô muito feliz. Tamo junto. É isso. E aí? Só uma palavrinha do Eleito aqui. Eleito. Veio pro último jogo. Fez uma final fantástica. Brigou pelo MVP até o último momento. Mas o importante era levantar o título. Depois de tanto tempo, qual é a sensação? Como é voltar aqui e sair no topo mais uma vez? Quando eu fui convidado pelo Michel, Gal e o Brecht a participar desse torneio, completa 10 anos esse ano que eu não piso numa lâmpada jogar CS. E simplesmente o sentimento é o mesmo e o jogo é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas e é prazeroso fazer novos amigos. E, cara, obrigado por tudo. A todo mundo. Gal, obrigado, Michel. Imagina. Pera aí. Os aplausos aí. Eu tenho... A produção acabou de me confirmar aqui. Tipo aquele plantão, aquela mensagem. Temos um comunicado, então, oficial do nosso presidente. Não, não é nenhum comunicado oficial, não. Se você não teve a oportunidade de jogar um campeonato alguma vez, se esforça e tenha essa experiência. Que essa emoção é algo muito legal. E, cara, mais importante que tudo isso do CS são as amizades que você faz. Então, levem o CS pra vida de vocês. Adicionem os amigos aí, batam um papo com eles, a galera que você conheceu aqui. Porque CS, pra mim, é muito mais do que um jogo. CS é amizade. Foi muito legal estar jogando com vocês aí. Ô, Fly, ô, Fly. E você falando isso de formar, a tribo All Stars foi meio que um formador, um lobby aí que a gente criou. E, de repente, foi o que o Caguinha falou. Muitos de vocês não tinham a intimidade que tem hoje, né? Saíram daí grandes amizades, acredito. Com certeza. Esse grupinho do WhatsApp aqui vai dar trabalho, viu? Que isso, velho. Ô, Gal, tem alguma pergunta? Cara, acho que é isso, né? MVP entregue, todo mundo aí fechou, falou o espírito, né? De trazer um conteúdo bacana, trazer um conteúdo não só aqui, né? Na parte do tribo All Stars, mas pra galera que participou do campeonato, né? Todos os streamers, influenciadores, jogadores, levaram, conseguiram trazer um conteúdo de treinamento, jogando com o time, das partidas. Todos eles, durante a competição, streamavam, né? As pessoas que fazem streams transmitiam, eles jogando a visão deles durante as partidas. Tanto treino quanto jogos. Tanto treino quanto jogos. Os marqueteiros fizeram muito isso. O Caguinha, o Eleito, o Velho Vamp, então o BRN. Então, eu acho que é essa a lição. E agradecer a galera pelo empenho, velho. Muito obrigado. Obrigado. O Tigre. Ah, e tem aqui, ó. Opa, FKS, ó. Valeu. Eu vou indo nessa. Obrigado. Deixa eu pegar aqui, velho. Obrigado, FKS. Deixa eu pegar aqui a palavra aqui, mano. De Michel, o Tigrão, velho. Que não poderia. Tava aqui esperando, mano. E aí, Michel? Mais uma vez, queria parabenizar aí meus grandes amigos que estão no palco aí. Mano, muito feliz por vocês aí. Se vingaram de mim. Se vingaram. Parabéns. Vai ter vingança? I will be back. Ah, só isso, velho. Agora, agora. Espera, agora finaliza aqui. Fica mais, fica mais. Caralho, o Fly acabou comigo, Gal. Acabou com... Ah, eu vi, velho. Mas é isso. Michel jogou demais, Gal. Mas não deu pra ele nessa vez. Eu vou te deixar... Eu vou te deixar... Pra ele ver, pra ele pegar mais raiva. Porque agora, você tem aí... Tem Highlights? Não, não é o Highlights, velho. Eu quero ver você vendo eles levantar o troféu. Quer ir ver lá, pessoalmente? Não, eu vou ver aqui em Full HD na transmissão. Então vamos ver, velho. Deixa eu falar pra vocês aqui. Vou até convidar eu e Folha pra gente sair agora um pouco do palco. Sabe por quê, Folha? Porque vai ficar pequeno. Entra esse check aí, assim, pra chorar pra galera. E pode levantar e barulho da galera aí, ó. Que isso, mano. O troféu, o check tá bonito. Agora o troféu, como vem? Olha, o troféu tem MVP, velho. Parabéns, hein, velho. Parabéns. Parabéns. Alaga, olha que foto bonita. Que bonita, hein, velho. Boleiros. Quem falou que você não ia sair na foto, Michel? Tá aí, ó. Na foto de campeão. Parabéns, Michel. Parabéns, Michel. Tá aí, ó. Justo, mano. Eu vou aceitar. Aê, mano. Que momento, velho. Que momento. É, 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 é.